Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Amadeu, Marcos Palmeira, não vai abrir mão tão facilmente de Maria da Paz, Juliana Paz, em A Dona do Pedaço A protagonista está prestes a se casar com Regis, Reinaldo Janeschini, por quem se apaixonou O Moreno acredita que o Playboy pode não ser exatamente quem ela pensa que é e decide investigá-lo O advogado acaba descobrindo que Regis tem uma filha cadeirante Ele conhece Roma, atriz não divulgada, mãe da criança, que teve um caso com Ricasso Ele pede informações sobre o Playboy e a mulher mostra a criança em uma cadeira de rodas Ela explica que eles tiveram um romance há anos Pensei que a gente se casaria, mas, quando soube que eu estava grávida, ele sumiu, diz Roma, deixando Amadeu surpreso Ela enfatiza que o Playboy não quis assumir a paternidade da menina O Regis nunca assumiu responsabilidades Eu sofri muito quando isso aconteceu Ainda bem que minha família tem posses, nunca faltou nada para nenhum de nós, explica Perplexo, Amadeu questiona se Regis sabe que a filha é deficiente física Roma confirma, e diz que ele nunca se interessou pela criança O Regis nunca assumiu responsabilidades Eu sofri muito quando isso aconteceu Ainda bem que minha família tem posses, nunca faltou nada para nenhum de nós, diz ela Amadeu, então, termina a cena, concluindo sobre o mau caratismo de Regis Eu sabia que esse Regis não era a melhor pessoa do mundo Mas não imaginava que pudesse ser tão frio Eu vou deixar o meu caratismo de Regis não era a melhor pessoa do mundo